E aí galera, beleza? Cartway Serum e só para mais um vídeo de mapa dos inscritos. E hoje temos isso aqui com o mapa de minigames. Junto com o que ex-gat... dragão... gatão. Fala, maluco. Eu tô seguindo o mapa. Você é aqui no Instagram. Ah, não. A menina que conseguiu, eu vou seguir aqui. Eu tô seguindo. Olha a galera, os Twitter deles aí. Tem as informações. Foi o Miguel. Obrigado, Miguel, pelo mapa. Acho que é o nome dele. Miguel, dois Twitter. É muita informação. É, é verdade. Um é mais... é, eu gosto do Miguel. Segui o Miguel. Você nem sabe o que era o Miguel. Tem um minuto atrás. Tá solteiro, tá solteiro. Sobre o mapa. O mapa contém quatro jogos, mas todos são diferentes para ficar mais dinâmico. E não apenas os mesmos de sempre. Lembrando que quando você clica para começar o jogo, ele dá uma explicação de como ele funciona. Mugues, calma aí. Que mundo maravilhoso! Eu vou escolher... Eu não tentei aqui. Olá, meu nome é Miguel e esse é o meu quarto mapa. Jotinha e Marinha, vocês demais. Demais mesmo. Muito obrigado a todos que me alegrarem. Só quer dizer que a Mugues é gatona, Jotinha é gatão também. Não, ele não falou gatão também não. Dúvida. Não tem final de vídeo porque eu tava com preguiça. Obrigado. Não se esqueça de me seguir no Twitter, olha ali a rede social dele. Mara, você é feia, dragão. Eu pego todas. Vou pegar todas. Olha aí. Mugues... Ah, os caras estão pintados para despedirar a sua conta no Twitter. Não sei por quê. Não sei que você é privada. Pegando todas as cabeças. Meu Deus, eu tô acabando pegando uma aqui. Game Mode Zero Time, 7D. Não houve nenhum minigame. Pacífico. Ok, mú. João, me ajuda a escolher. Qual combina melhor com a minha roupa? Azul, né? Isso aqui. Isso aqui? Mas olha a branca. A branca ficou linda, ó. É, ficou boa também a branca. Olha essa aqui também. Vou pegar o vermelho. Ah, não. Eu vou ficar vermelho. Mãe. Tá bom, imita aí. Beleza. E como é que a gente volta pro lobby? Como é que a gente volta, Miguel? Quem é que a gente volta, Miguel? Deve voltar com isso aqui. Isso é engraçado. Já vou. Isso aí, vamos voltar pro lobby da forma... Antiga. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é o lobby, beleza. Aqui. Minigames. É minigames? Minigames. Ok, mú. Vamos ter... Se ele vir com o Paco aqui, pega a lã hoje. Pode ser legal, hein? Pega a lã? Deixa eu ver. Vamos lá. Tem quatro minigames. Escanaria. Pega a lã. Corrida de Minecraft. Perguntas polêmicas. Meu Deus. Meu Deus, eu tô com medo desse aí, João. Não quero não. Quando vai ter outro show? Nenhuma da resposta. Algum dia. Vamos dar barra kill aqui, a PC. Vamos dar barra kill, vamos dar barra kill. Aqui, ó. Se não for nenhuma da resposta, a pessoa vai dar barra. Puxa, beleza. Ih, rapaz. A gente parou dentro do game game, galera. Acontece, acontece, acontece. E eu não consigo dar game... Eu não consigo dar game mode. É porque é criativo. Não consigo digitar a palavra. Boa, boa. Meu Deus. Não falei que você tava sentindo. Bom, não vamos dar barra kill, tá? Vamos quebrar a parede. É só botar spawn ponte antes da barra kill. Quebra a parede, quebra a parede. Vamos lá. Eita. Ainda vai ter live de quatro horas. Vai ter sim. Algum dia, algum dia, algum dia. E os jogos diferentes, Mara? Quer quebrar a parede? Nada comentado. Nada comentado. Estou sem falar. Daqui a pouco eu vou fazer quase o ano dessa promessa da paródia. E aí, irmão? Ok. Daqui a pouco a gente grava. Daqui a pouco a gente grava. Daqui a pouco a gente grava. Já, já. Não vai paródia. Lembrei, eu esqueci do auto-tune. Olha aí, irmão. Não precisa do auto-tune não, bebê. É verdade, galera. Pra quem não sabe, eu nunca ia esquecer do auto-tune. Pra galera... Porque a galera usa o tune pra ter a voz partida com a dela. Eu não sei. Ruim. Bom, a gente tem que pegar a lã. Ok, pega a lã. Deixa eu jogar o pega a lã. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Meu Deus, é uma informação. O pega a lã funciona da seguinte forma. Terão duas lãs em cada castelo, de cada base. Não se mova. Não se mova. Volta. Bantinho com quem? Não sei com alguém, que eu sei que eu vou perder. Ok. Alguns dos dois terão que pegar as duas lãs adversárias e colocar no castelo. Quando você pega a lã adversária e coloca no castelo da base, você ganha automaticamente. Bom, pessoal. A gente meio que entendeu. É só o seguinte. Deixa eu pegar a lã e pegar os itens aqui. Meu Deus, eu peguei bastante itens. Mara Luísa, você está pronta? Oi. Sobe a escada ali. Vamos lá. 3, 2, 1. Calma aí. Espera aí. Volta, volta, volta. Queimou largada. Queimou largada. Volta, volta, volta. É, o cara é chorão, hein. No 1, no 3 ela pulou. 3, 2, 1. Vai. Já vai. Vamos embora. E aí, irmão? Tem que PVP aqui. Tem que PVP aqui. Se não vai pra minha não, vou pra sua então. Beleza. Beleza. Então tá beleza. Dá pra sua, você vai pra mim ou vai pra sua? Só vai pegar uma lã por vez. Você pode pegar uma lã por vez? Sim. Ok. Eu não consigo cantar de ventre. Ih, rapaz. É o tempo que eu precisava. Você pegou uma ação. Ei, roubo, roubo, roubo. Que veio na minha lã, que veio nas minhas coisas. Roubo, roubo, roubo. Roubo, roubo. É, que veio nas minhas coisas. E, 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 vai pegar ele. Tem nada, um safado. Oh, oh, pera aí. Esqueci na minha lã e sua base, caramba. Ah, mas não tinha maçã no seu. É só pra mim. Eu vou pegar minha lã e vou... Peguei minha lã, peguei minha lã. Mas como é que você tinha maçã no vale? Já tinha lá. Ia lá pra mim. Mas não tinha eu, eu tentei pegar agora. Não tinha. Você pegou maçã. Ah, eu não peguei. Eu não peguei, 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 eu não peguei não. E a gente tivesse que lhe dar regra? Dá aí pra mim. Tô atrás de você, tô indo pegar a lã. Ah, tá na minha base? Ah, isso tá na sua base. Tendo pegar a famosa. Qual que é a minha? Verde ou azul? Ah. Não tô entendendo. Na minha verde ou azul? Não sei. Sai, Jotinha. Eu sou tímida. Eu gosto de amor e carinha. Sai. Meu Deus. Eu gosto de amor e carinha. Meu Deus. Que jogada foi essa? Caramba, caramba. Esqueci o fopo de novo. Ah, não. Pausou, pausou, pausou. Pausou, pausou. Tá, deu agora. Dei agora, agora eu dei. Boa, eu peguei uma lã já. Deixa eu fazer as pontas aqui. Não, a minha ainda tá aqui na base. Duas verdes eu tenho aqui. É duas suas. Tem uma azul. Uma minha. O quê? Sai, Jotinha. Sai, cara. Pra que essa violência? Eu não sei que eu tô tão bom e carinho. Dessa maneira. Eu pensei que você gostava de mim. Você mentiu esse tempo todo. Você mentiu. Ô, Pei, tá no pisso, né? Olhe. 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 Me dá um senão pra trás do pisso. Não para de atirar, seu merda. Pera aí. Pode ir. Nossa, ela mirou o arco. O que é isso? É uma arara? Nossa, mas tomou, hein? Falta uma lã pra mim. Duas para mim. Onde é? Opa, pera aí. Calculando aqui. Se eu pegar a sua, eu ganho. Não, se eu pegar a sua. Por quê? Porque eu vou pegar a minha. Mas eu vou ter a sua de duas na base. Aham, não. Porque eu peguei a sua. Beleza. E a minha. Já tem. É, falta de educação você tratar os outros assim. Tá? Opa. Agora vem. Não. Não. Eu morri. A lã da vitória. Ah, não. Ainda falta. Você não pegou nenhuma, na verdade. Eu peguei uma sua. Não pode pegar duas. Você pode cagar uma lã por vez. Você trocou uma toda da sua. Você trocou. Esqueceu? Tem mais de uma lã. Tem mais de uma lã nesse filme. Eu pego a minha. Pera aí, qual é a minha cor? Verde. Ou é azul. Não sei. Eu peguei mais de uma lã. Meu Deus, quantos itens! É muito. A gente não sabe o que é. Provavelmente o game já acabou faz dois minutos. Mas ninguém sabe quem ganhou. Acabou não. Eu não peguei nenhuma das duas. Tem que pegar as duas e a sua, não é? Não sei. Sem ideia. Meu Deus, ela conseguiu matar. Meu Deus, eu venho embora. Deixa o que Deus quiser. Já estou misturando as armaduras aqui já. Uma metade e uma metade a outra. Ok, vamos lá. Oh, só falta um balanço ruim. Não, eu sou. Sai, Jôpinha. Não, que não vai dar tempo de se quebrar. Vai se matar. Quase, galera. Quase. Você tem que pegar uma minha agora, né? É com a vida que você está. Meu Deus. Meu Deus, eu não consegui bater. Eu estou com o double jump. Nossa, mas não foi longe. Opções, controles, double jump. Boa. 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 Estou te vendo, hein? Eu estou sem flechas. Vou botar na cabeça do slime. Tem que ser o poder. Ai! Ai! Estão sem vida! Pisso eu acho que era importante aqui. Oi mãe, na minha base está com uns zumbis. Oh, estou escutando um zumbizão aqui. É, tem zumbi para todo lado aqui. Descobri uma passagem secreta. Uau, aquela lá em cima? Sim. Boa. Só falta uma sua, você sabe, né? Sim, você tem que botar na base. Ah, baby! Peguei! Boa, peguei a sua. Você vai fugir para aí, mu? Se eu puder começar a acertar a flecha. Tá louco. Pode ser assim. Se eu me matar, você não pega a louca. Hum, mas se eu não matar, se eu deixar vivo também não pego. Não, homem, e agora? O que que eu faço? Eita! Morre de queda. Oh, mun. Eu acho que esse mini é melhor de considerar empate. Porque se você vai pegar a lana, eu vou pegar a outra lana. Ele vai ficar nisso aí. A não ser que eu pegue! Olha, eu renasci. Vou matar você com isso aqui, ó. Isso dói! Eu acho que é empate mesmo. Como é, então? O empate mesmo? É muito difícil. É, é, é. Tá, mas se eu pegar a lana, você não volta. Vai lá. Se eu ficar aqui na defesa, você também não pega. Viu? Complicado um pouco, sabe? Viu? A gente tem a pé de melo cheio dele também. Viu? Então, galera. É... Minigame de lana é complicado a gente jogar, entendeu? Vamos, vamos pro próximo minigame. Ok, vamos pro próximo. Por que que vocês viram, galera? Se deixar assim, vai ficar... O que isso aqui? Oito horas. Mas você tava suando aqui. Tava nervoso. Ela vem, eu fipar uma flecha. Ela acerta um, acerta o oito flechas. Aí não fica muito bem. Mas temos aqui também, pega a lana, corrida, minecartes. Corrida, minecartes. Vamos lá. O que é a gente fazer? Pega um minecart. Que isso? É muito bom o minigame de corrida, minecartes. Sem o minecartes. Tem que consertar primeiro, não é? Ah, será? Eu acho que é. Então, vamos preparar, então. Prepara aí. Lá na frente tem o minecartes. Prepara. Três. Dois. Um. E... Vai. Meu Deus. Ela que conta. Eu falo mais, na verdade. Ok. Ok. Tá. Isso aqui eu boto onde? Meu Deus. É muita informação. Ou será que... Não sei se na verdade a gente tem que consertar ou ganhar. Não importa não consertar, né? É, mas... Ou será que lá na frente a gente realmente faz uma corrida? Pra ver quem fez o melhor minecartes. Não. Na verdade a gente... Quem montar e voltar eu acho que ganha, entendeu? Ah, é? Uhum. Poxa. Cadê a explicação? Miguel! Tem explicação no mapa. A gente adivinha o que o mapa faz. Tem que adivinhar. O mapa faz isso. O mapa tá ficando noite. Da mesma jeito aí. Quer dar uma pausa? Pausa. Pausa. Tá quebrando o bloco. Tá quebrando. Parou. Bota o bloco que você quebrou aí. Estamos na pausa. Pronto. Vai. 3, 2, 1. Vai. Vai toda vela que conta. É pra você contar. Ok. Ok. Tem uns que estão apagados que você tem que ficar acendendo, né? Sim. Boa. Minecraft. Acho que peguei o Minecraft também. Ah! Você pegou o meu Minecraft. Opa. Foi morto. Deixa eu dar barbinho o Minecraft pra mim. Tô aqui com o Minecraft. Vou clicar pra ver se você pega. Pegou? Não. Ah, voltei pro início clicando no botão. Como é que a gente pega o Minecraft? Dá... Dá give mining pra caixa aí. Give... Give... Volta pro início. Eu tô no início. Você clica no botão? Eu também tomo. Mas nem da início não, velho. É voltando aqui, ó. A gente volta daqui, entendeu? Ah, tá. Vai. Eu vou esperar. 3, 2, 1. Vai. Me espera. Me espera. Eu não cheguei. Eu tenho minha vantagem inicial. Tchau. Tchau. Vamos ver quem chega primeiro. Eu acho que eu vou demorar, hein? Ih! É um bisomeio tudo com coisa. Ah! Que velocidade! Ela foi esperta. Tiago! Tiago! Olha a brinilha! Olha lá! Olha lá! Eu fiz tudo com coisa de velocidade. Tiago! Eita, meu Deus. Eu passei direto. Peraí, você passou no meu. Tá sem Minecraft, tá sem Minecraft! Eu roubou o Minecraft e o outro. Passei! A pessoa terminou o minigame com o Mario Kart. Com Mario Kart. Mario Kart. O outro cara. Bom, vamos lá agora pro minigame do que? Corrida Não, escadaria Como funciona? A escadaria funciona da seguinte forma, terá um corredor e um pegador O corredor terá que passar pelo parkour das escadas Enquanto o pegador irá impedi-lo Tentando jogar flecha para morrer E não conseguir até o final Não, 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 peraí Eu posso ser o cara de tirar flecha? Ah, pode ser Eu não vou acertar flecha O corredor ganha quando chegar no final do parkour E o pegador ganha quando matar 10 vezes Ok Tudo bom Seu corredor, seu pegador Beleza Pode ir Ah, dropa aí Vai 3, 2, 1 Vai É uma morte Vai Do... opa Duas mortes Ai, que horror Vamos com a mão só Cadê seu empolgado? 3 Nem prezei Peraí, peraí É quando você mata, não quando eu caio Vamos aí 3 Tem um delay ainda Vou contar 4 Tá vendo a minha flecha 4, 5 Vai, moço Tá quase, tá quase Você é quase Vai, agora você consegue Acredita o seu potencial Lembre-se Se amar a Luísa 6 Tem 6 agora Em 7 8 Nossa 9 Ai, que ótimo Mais um, mais um, mais um Completa aí Pera, não valeu Vai, vai Obrigada, já tenho Pela fortaleza Eu vou lembrar disso Pera, não valeu Não valeu não, valeu não Tá bom, vai Quanto foi Tenho 10 É a minha última Oh meu Deus, galera A minha gata tem mais de uma vida Eu sou uma gata Miau, miau 10 Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Foi um minigame ultra divertido Muito obrigado, amiguel Pelo caro com os mapas Então é isso, galera Valeu, beijos E até Ela passou o mapa novo Ok E até Mais Fui